O pequeno santuário na Vila Assunção, zona sul da capital, é uma réplica do templo construído na cidade de Wallendar, na Alemanha. Hoje existem seis no Rio Grande do Sul, 21 no Brasil e mais de 200 em todo o mundo. Inicialmente, refúgios para as famílias germânicas que fugiram da guerra. Na época da guerra, surgiram os dois primeiros, um aqui e outro em Nova Elvésia, um em Santa Maria, que foi o segundo fundado pelo fundador. A saudade que as irmãs que migraram para outras pátrias tinham do santuário original. Em alemão, Schoenstatt significa lugar bonito, uma beleza marcada pela simplicidade. Tudo de bom que acontece, e nós sentimos um bem-estar muito grande. Afinal, a gente procura tanto por tranquilidade, por paz, esses lugares que nos irradiam isso. Sempre com flores naturais, o templo possui apenas três imagens, de São José, São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora. E as irmãs vestem o mesmo traje utilizado desde o início do século passado. O santuário é conhecido como um lugar de graças especiais, muitas consideradas impossíveis. Aqui, os fiéis recebem este papel. De um lado, escrevem os pedidos. E do outro, os chamados sacrifícios que vão fazer em troca. As promessas são depositadas nesta urna. E sempre no dia 18, data da fundação do movimento apostólico em outubro de 1914, queimadas aqui. Os agradecimentos são deixados neste caderno, ou feitos com flores e velas. São pequenos presentes que nós oferecemos para a Mãe de Deus. Cada um sabe onde precisa renunciar para melhorar como pessoa. Conheça a sua cidade.